E hoje nós vamos abordar algumas perspectivas climáticas para o litoral leste do nordeste, cuja quadra chuvosa é de maio até agosto. Primeiro, região do Nino 3,4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial. O viés de temperatura está positivo. O fenômeno climático e oceânico é o Ninho ainda não está em formação. Ele só entrará em formação ou na fase de configuração quando a temperatura das águas superficiais na região do Nino 3,4 atingirem pelo menos meio grau Celsius acima da média por três meses seguidos. Essa é a condição para que haja a configuração do fenômeno climático e oceânico que é o Ninho. Atualmente, a temperatura na região do Nino 3,4 é de aproximadamente 0,185 graus Celsius acima da média. No entanto, é possível que dentro das próximas semanas haja o início da configuração e formação do fenômeno climático e oceânico que é o Ninho que poderá impactar nas chuvas do litoral leste do nordeste. O campo de anomalia de temperatura da superfície dos oceanos de hoje, dia 24 de abril de 2023 mostra que as TSM no Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste estão em boa parte abaixo da média. Isso aqui é um aspecto negativo para a estação chuvosa do litoral leste do nordeste do qual faz parte o litoral leste do Rio Grande do Norte, o litoral da Paraíba, o litoral de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe e uma parte do litoral baiano, até próximo de Salvador. Essa região, repito, a quadra chuvosa se estende nos meses de maio, junho, julho e agosto e é provocado por um sistema meteorológico chamado de ondas de leste. A perspectiva para o mês de maio é que o litoral leste do nordeste tem a chuva na média ou abaixo dela. Isso porque, além das TSM do Atlântico, na altura da costa leste do nordeste, conforme frisamos, estarem abaixo da média para a época, é possível também que, até o final da estação chuvosa da região, o fenômeno climático e oceano, que é o Ninho, esteja configurado e influenciando o clima global. Algo que vai impactar negativamente na atuação do principal sistema meteorológico que provoca chuvas na região entre maio e agosto, que são justamente as ondas de leste. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Se inscreva e apoie o projeto Físico e Meteorologista Rodrigo César.